Fala pessoal, mais um vídeo de PES 2018, Modo MyClub no canal. Hoje eu vou trazer a combinação do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele é jogador bola prata esse ano, perdeu bastante overall. Aí dá pra usar todos os olheiros 3 estrelas. Eu vou usar alguns 4 aqui que eu tenho muitos repetidos. Aí vocês vão precisar do olheiro SA, né, segundo atacante. Habilidade ofensiva. E o terceiro é a liga que ele joga. Hoje em dia ele tá no Benfica, aí liga portuguesa. O overall dele no nível 30 tá 76, ano passado era mais de 80. Então vamos lá. O rolê tá toda prata. O Gabigol é um dos embaixadores do PES. E mesmo assim abaixaram bastante overall dele, não jogou nada ano passado. Tá aí a fera. E o mar do Felipe André e o Gabriel, o Gabigol também espreche. Olha aí, olha o Gabigol fazendo fila. Galo nasce, Gabigol, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Brasil! Gabriel, o Gabigol! E vem fazendo fila, abrindo espaço. O Japão vacilou. A bola desviou no EDA e entrou. Gabigol! Gabriel! É gol do Brasil, um pro Brasil, zero pro Japão. Câmara é colocada dentro do gol. A rede balança, o gol é do Brasil. Gabigol! Um Brasil, zero Japão. Que arrancada fantástica. A defesa japonesa errou. E aí Aめ Justine Bah temperamenta. A gente vai aparecer fila. E aí E aí E aí E aí